Há de se viver, há de se amar, há de se sorrir, mas também há de se chorar Porque quem ama bebe o néctar da vida E não se abale com as despedidas, entre chegadas e partidas Porque há de se morrer, para depois renascer De encontros e desencontros a arte se faz Então viva, viva os encantos e desencantos do caminho Porque como diria o poeta, a vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Então viva, viva os encantos e desencontros a arte do encontro Muito agradecemos Se inscreva no canal 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 E aí 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 Rodrigo E aí 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 Rblack E aí E aí D气 E aí E aí E aí Sensacional, motivo pra se conhecer Farei só ouvir você, é bom nos surpreender Sensacional, motivo pra se conhecer Parei só ouvir você, parei só ouvir você Sensacional, motivo pra se conhecer Sensacional Márcia Caminha, autoral de Genegralha Diretamente de Manaus Vamos que vamos Dexter, o oitavo anjo Quando todas as luzes se apagam Isso é tão escuro Tem aquele anjo que transita no meio do escuro E te salva quando você vai nos espera Liberdade pra todos os nossos Ei, canto pra subir aí Vai segurando Negralha E a frontiers chegando Chegando pra somar novamente no ar Traficando informação Mas que pablo escovar Não tenho medo não, irmão É nós na fita Se a vida é louca Eu sou mais a linda O jogo de milha Represento a bola oito E se precisar eu faço a cena Do louco A boa intenção Disposição é mato Minha palavra tem valor Tá ligado? Então sou respeitado Sim, considerado Pro jogo da revolução Tão piscavado Por meu amigo que está preso Porque digo o que pensa Libertar Por meu amigo que está preso Porque digo o que pensa Libertar Por meu amigo que está preso Porque digo o que pensa Libertar Por meu amigo que está preso Porque digo o que pensa Rap é o som, ideia positiva O malandro aqui também tem voz ativa De uma cela 3x4, te mando meu recado Não vacila não, quer um abraço Então sai malandro, conheço a diretriz Eu quero é mais, nem aí pro juiz Fondeu a minha vida do jeito que quis Fez minha coroa, minha família infeliz Mas se liga, vê só, tô de volta aqui no clima Nem as muralhas seguram nossas rimas Ave Maria, salve simpatia Rap nacional, a luz que nos guia Por mim, amigo, que está preso Porque digo o que pensa, libertar Por mim, amigo, que está preso Porque digo o que pensa, libertar Por mim, amigo, que está preso Porque digo o que pensa, libertar Por mim, amigo, que está preso Porque digo o que pensa, libertar Deixado na guitarra Vai amar Vai, 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 vai Queima, babylon Eu sou negralha Que nos toca discos, não falha Riscando no vinil Vinte anos lá no rapa Chegando na moral Vou levando a assim Cantando na batida Que também sou MC DJ Na história do hip hop brasileiro Desde oito, nove Eu faço rap o tempo inteiro Passei a vida toda em vales De periferia Antes de ser DJ Dizem quem lava no arreba Contei em vários bares No tempo da zoeira Hip hop rio Na lapa, fantástico Moro na lapa Vê se dá pra entender Batalha do real Esse é meu proceder CD ou MD Eu deixo pra você Bolachar na picape Vou fazer você mexer Quando eu vou para o ataque Ninguém se esquece DJ Se entra pra frente Passa a bola com o spread Zero vinte e um Fechado com os manos Entra ali a fronte Aê, vamos que vamos Developer For meu amigo Que está preso Porque digo Lo que pensa Libertad Por mim amigo que está preso, porque digo louco e pensa, libertar Por mim amigo que está preso, porque digo louco e pensa, libertar Por mim amigo que está preso, libertar Por mim amigo que está preso, libertar